Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Senado aprovou ontem à noite o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha, que conversa com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Gabriela. É isso mesmo, Carolina. O decreto foi aprovado por 55 votos favoráveis e 13 contra. Para passar, o ato precisava da aprovação da maioria simples de senadores. O próximo passo será a publicação no Diário Oficial da União de um decreto legislativo por parte do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele, então, comunicará ao presidente Michel Temer sobre a aprovação do decreto. A intervenção federal foi assinada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. A medida passou a vigorar imediatamente, mas para continuar valendo, precisava do aval da Câmara e do Senado. O decreto determina que a intervenção vai até 31 de dezembro deste ano. E ainda sobre a intervenção federal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse há pouco que, até o momento, não há pedido específico das Forças Armadas de algum recurso adicional para o Estado. Apesar disso, o ministro informou que o governo federal trabalha para conseguir um novo empréstimo ao Estado do Rio de Janeiro. O valor, segundo Meirelles, seria de cerca de R$ 1 bilhão. Vamos assistir. Nós temos trabalhado com o Estado, o Rio, de uma forma intensa, não apenas após a intervenção, mas nos últimos meses, quando fizemos todo um projeto de recuperação do Rio. E já foi feito um primeiro aporte importante de um empréstimo de um pouco menos do que R$ 3 bilhões, mas um empréstimo muito substancial, que o Rio de Janeiro já recebeu. Estamos trabalhando agora em um outro empréstimo, este agora garantido por ônibus do petróleo. Em resumo, estamos trabalhando muito firme. Esse novo empréstimo é próximo de R$ 1 bilhão. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, estão abertas até o dia 28 de fevereiro. Para o primeiro semestre, são oferecidas 155 mil vagas com as novas regras do programa, que prevê juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos. E para discutir o novo FIES, um grupo de ministros se reuniu hoje aqui em Brasília. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que o programa tem como foco os mais pobres. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Também, durante o encontro para discutir o novo FIES, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as mudanças garantem a sustentabilidade financeira do programa. A reforma preservou o acesso majoritário daqueles com menor renda, estudantes e famílias com renda mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. E o governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo, porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. Informações sobre empregados e condições contratuais devem ser repassadas pelo empregador anualmente ao Ministério do Trabalho. é a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que neste ano deve ser entregue até 23 de março. O trabalhador que não constar na RAIS não consegue, por exemplo, receber o abono salarial e o seguro-desemprego e pode ainda ser prejudicado na contagem de tempo para a aposentadoria. A Alessandra tem um escritório de contabilidade. Início de ano é hora de preencher a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, dos seus clientes, mas também não perde o prazo para entregar a declaração de sua própria empresa, pois sabe o quanto o documento é importante. Faz parte do calendário tributário dela, até para não prejudicar meus funcionários, em questão de aposentadoria, de imposto de renda e até mesmo quem vai receber o PIS. Preciso, não podemos deixar de entregar. A RAIS é a principal fonte sobre trabalhadores e empregadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. Sem o envio dessas informações, o empregado pode se sentir prejudicado para fins de seguro-desemprego, para abono salarial, inclusive também para contagem de período para fins de aposentadoria. Este ano, o prazo para entregar a RAIS é até 23 de março. Ela deve ser preenchida por pessoas com CNPJ ativo na Receita Federal, com ou sem empregado, por estabelecimentos com cadastro específico do INSS com funcionários e por microempreendedores individuais com empregado. A declaração é facultativa para MEIs sem funcionários. A declaração deve ser feita somente pelo programa GD RAIS 2017. As orientações sobre como preenchê-lo estão no manual da RAIS 2017. E neste ano, com a alteração da lei trabalhista, a RAIS tem novos campos a serem completados. Os campos novos, ele tem que informar na RAIS se houve uma alteração do vínculo trabalhista, se ele aderiu ao novo regime. Aí sim ou não. Se ele aderiu, ele colocar o tipo de trabalho, de contrato. O contrato vai ser parcial, vai ser um contrato intermitente, ou vai ser um contrato de teletrabalho, que é o home office. Um tipo de rescisão. Qual foi a forma de rescisão de contrato? Empregadores que não entregarem o documento pagam multas que variam de R$ 425 a mais de R$ 42 mil, dependendo da quantidade de anos e do número de empregados. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a central de atendimento da RAIS por telefone ou por e-mail. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.